Hebraico bíblico, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender mais um verbo do hebraico bíblico. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. A palavra de hoje é a palavra Rametz. E Rametz significa estar azedo, fermentado. A palavra traz a ideia de uma comida que está em estado de fermentação ou já fermentou. Normalmente ela se limita a comidas de cereais, como trigo, cevada e espelta. No livro de Shemot menciona-se que é proibido ter pão de fermento na casa ou na mesa durante a Páscoa. O pão de fermento também era proibido nas ofertas de sacrifícios que envolvessem sangue. Nem esse pão e nem mel podia ser queimado como oferta de manjares. O pão também não podia ser queimado sobre o fogo da oferta de manjares. No pensamento judaico posterior, o pão de fermento tornou-se símbolo de corrupção e impureza, como também ocorreu nos ensinos de Yeshua. Em sequência, nós temos o apóstolo Paulo também mencionando o mesmo caso. Mas nós temos Yeshua usando a palavra fermento em Mateus capítulo 13, versículo 33, como algo positivo, falando da influência do reino. É isso aí pessoal, nós aprendemos aí sobre a palavra Hametz e espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Toda Abba Baruch Hashem.